Roberto, você não está gravando não, você começou a gravar e parou. Ah, porque eu parei aqui, vou começar agora. Ok, começou, né? Está gravando agora? Está gravando, vamos lá. Então, boa tarde a todos, gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos para esse evento tão importante, realizado pelo Centro de Referência e Treinamento em DST AIDS do Programa Estadual de São Paulo, com o apoio da Sociedade Brasileira e DST Regional São Paulo. A proposta desse webinar, intitulada como IST Atualização no Estado de São Paulo, é de aproximarmos com a atualização das ISTs com os profissionais, tanto médico como enfermeiro, no atendimento aos nossos usuários, no sistema único de saúde e no seu cuidado. A cada quinta-feira, teremos esse webinar com vários temas. O segundo será sobre corrimento letral, o terceiro será de corrimento vaginal, o quarto vai ser de úlcera genital e o último vai ser HPV. Esperamos que esse evento seja de um início de muitos encontros nesse tipo de plataforma, mais encontros, que a gente se aproxime mais, que a gente consiga ter esse contato com vocês. Espero que todos aproveitem e, mais uma vez, eu peço que todos se identifiquem, porque quem vai receber o certificado tem que estar essa identificação aí, tá joia? Eu vou passar um pouco a palavra para a Maria Clara, nossa grande Maria Clara, que teve essa perspicácia de a gente desenvolver esse webinar. Bom, queria agradecer bastante a todos, ao Roberto, a toda a interlocução de IST aqui do Estado de São Paulo, do CRT, pela organização dessas várias tardes aí em que a gente vai estar discutindo a questão das ISTs. A gente considera essa questão muito estratégica, importante, em que a gente possa aprofundar, discutirmos e organizarmos serviços mais adequados também às ISTs. A gente vive um momento bastante complicado, né? Acho que a gente está num momento de pandemia, de COVID, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também discutir essas pautas. Pautas muito importantes e que dão conta da saúde integral das nossas pessoas que são portadoras de ISTs. Então, Roberto, Herculano, toda a equipe, muito obrigada, Valdir, muito obrigada pela organização desses vários seminários onde a gente vai procurar aprofundar a discussão das ISTs e, mais que isso, contribuir para que a população do Estado de São Paulo possa ter uma atenção mais integral, mais adequada às ISTs. A gente pensa, a partir desses vários seminários, a mantermos encontros específicos para a discussão das ISTs. As ISTs, elas merecem esse tratamento, um tratamento que possa aprofundar aí a discussão no Estado. A gente espera também a produção de novos manuais, de novas discussões e a atualização aos profissionais da rede. É nossa função, é função dessa coordenação e deste Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS propiciar a que as pessoas tenham conhecimento e possam discutir estratégias adequadas ao enfrentamento das ISTs. Mesmo nesses tempos difíceis, vamos aprofundar essa questão e vamos aí caminhar de uma forma adequada a que esses programas possam dar conta da atenção das pessoas do nosso Estado. Passo a palavra para o Roberto. Iniciamos aí uma série de discussão e vamos procurar, sim, manter um canal de comunicação cada vez mais próximo com todos. Muito obrigada. Roberto, a bola está com você. Obrigado, Clara. Então, passarei agora à professora Lúcia G, professora de enfermagem da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Ela é presidente da Sociedade Brasileira Regional São Paulo, pesquisadora na área de DST. Então, por favor, agradeça aos nossos queridos Herculano e a Cristina como palestrante e eu vou passar a bola agora para a nossa querida Lúcia. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço ao doutor Roberto pelo convite para eu moderar essa sessão. agradecimento este que eu estendo a todos os coordenadores do evento, doutora Maria Clara, doutor Herculano, doutor Valdir e também ao CRT de uma maneira geral. Também eu gostaria de agradecer pela oportunidade, mais essa oportunidade de parceria entre o CRT e a Sociedade Brasileira de DST Regional São Paulo. Ao CRT e a todos os coordenadores, parabenizo por essa iniciativa de promoverem esta série de webinars que se inicia hoje, que está previsto para contemplar uma série de temas muito relevantes. E certamente, cada sessão vai provocar discussões ricas e muito produtivas. E os resultados, seguramente, eles serão aplicados, né? Sobretudo na assistência, no ensino, na educação em saúde, enfim, na atenção integral às IST. Para mim, é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês e apresentar os dois palestrantes de hoje, profissionais altamente qualificados, colegas muito queridos. O tema de hoje é Propedeutic em IST, um tema muito importante, acho que é muito pertinente ser o primeiro desta série, né? Porque ele é um tema transversal em todos os outros temas que serão discutidos aqui. Então, nós teremos como primeira palestrante, Cristina Langkamer Martins, que é enfermeira, coordenadora de enfermagem do CRT, DST AIDS, tem especialização em administração hospitalar pela Universidade Ribeirão Preto, ou na ERP, MBA executiva em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, mestranda em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Cristina, uma honra contar com você e antecipadamente já agradeço pela sua participação. Após a fala da Cristina, teremos o doutor Herculano Duarte Ramos de Alencar, tem residência médica em dermatologia no HC, Faculdade de Medicina da USP, título de especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, assistente do Programa Estadual de DST AIDS, São Paulo, médico dermatologista junto ao CRT, responsável pelo estágio de médicos residentes do núcleo de DST do CRT, vice-diretor da Comissão Científica da Associação Brasileira contra as Doenças Sexualmente Transmissíveis Regional, São Paulo. Então, eu gostaria de dizer que cada palestrante terá um tempo de, em torno de 20 minutos, e a seguir nós teremos um período para discussão. Eu solicito que vocês façam suas perguntas, enviem suas perguntas pelo chat, tá? Que nós seguiremos pelo chat toda pergunta que for feita. Desejo que todos aproveitem bastante essa sessão e solicito a Cristina que inicie, tá? Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma honra para mim estar podendo participar e hoje abrindo, né, os nossos trabalhos aqui nessa tarde. Confesso que eu tenho uma paixão imensa pelo tema. Me debruço, vai, assim, gostei demais de estar podendo trazer um pouquinho para vocês aqui do nosso trabalho, né? Queria agradecer ao Roberto, ao Herculano, à Lucia, à Clara, enfim, a todos que depositaram em mim essa confiança, né, de trazer um pouquinho do que a gente consegue trabalhar aqui no CRT. Mas vamos lá. Olha, Lucia, o Herculano já reclamou que não são 20 minutos, são 30, tá? Já está lá reclamando. Vamos lá, gente. Bom, vamos lá. Meu áudio está ok para todo mundo? Sim. Deixa eu só... Isso. Bom, eu estou aqui no CRT já tem alguns anos, né, e tem uma certa proximidade ao tema. Então, a gente, quando o Roberto pediu para a gente falar sobre propedeuticas em ST, eu acho que é interessante a gente começar falando principalmente da propedeutica em ST com o foco da enfermagem, né? A enfermagem atendendo esses pacientes que chegam ao nosso serviço, que a gente quer fortalecer muito, a gente quer capilarizar o acesso dessas pessoas. Então, vamos lá. Quando a gente fala da enfermagem fazendo assistência a essa população, a gente fala da enfermagem fazendo abordagem sindrômica, né, que a gente sabe que é o método mais rápido para identificar o agravo, tá? Por não necessitar de nenhum recurso laboratorial. E os usuários, eles podem ser tratados no momento da consulta. Cristina, perdão... A gente não perde o usuário. Cristina, perdão, a sua apresentação não está aparecendo para a gente, tá? Desculpa te interromper. Só um minutinho, que eu vou tentar... É só parar o compartilhamento e fazer de novo, por favor. Tá, vamos lá. Eu acho que tem que habilitar. Você não habilitou. E aí, aparece? Tem que habilitar lá em cima, tá vendo? O botão amarelo, ó. Habilitar edição. Ah, peraí, só um minuto. Isso. Uma pegadinha do PowerPoint. Isso, ok. Ok, só mandando compartilhar de novo. Compartilhar? Exato. Vamos lá. Clica aqui. E o share? Vamos lá, gente. E agora? Foi. É só agora colocar em modo apresentação. Ok. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Bom, vamos falar, né? Das ISTs aqui. Eu resolvi trazer um pouquinho da abordagem sindrômica. Do enfermeiro executando essa atividade, né? Quem está mais na ponta, para a gente não perder esse usuário que procura o serviço. Então, a gente fala de abordagem sindrômica, que é um método que é o mais rápido para identificar qualquer agravo, tá? Porque não necessita nenhum recurso de laboratório e o usuário pode ser tratado ali naquele momento. A gente não perde oportunidade, a gente não perde o usuário. Ele não vai embora para voltar no outro dia para passar para o médico. O enfermeiro tem condições de fazer essa assistência. Porque ele está baseado na identificação de sinais e sintomas. Ou seja, ele está baseado, quando a gente identifica a síndrome. Ele está baseado no tratamento através do reconhecimento de uma síndrome, tá? Que a gente identifica na hora da avaliação clínica. Quais são as principais características quando a gente faz a opção por fazer essa abordagem? A gente classifica os principais agentes etiológicos, segundo síndromes clínicas. A gente tem a oportunidade de utilizar os fluxogramas que vai ajudar o profissional a identificar as causas de determinadas síndromes. Vai indicar o tratamento desses agentes etiológicos para as síndromes mais frequentes. Vai incluir nesse tratamento a atenção dos parceiros, o aconselhamento, a educação sobre o risco, a adesão ao tratamento e o fornecimento de orientação para a utilização adequada dos preservativos. Assim como incluir a oferta de sorologia para sífilis, hepatites e para o HIV. Quando a gente fala de abordagem síndromica, qual a característica que a gente pensa desse profissional? Tem que ser um profissional acolhedor, que favorece, tem uma escuta respeitosa, que tem uma comunicação transparente e clara, estabelece uma relação de confiança com esse usuário, que afinal de contas ele vai tratar da sua intimidade com aquele profissional. Esse profissional também tem que transmitir segurança, que eu acho que isso é fundamental. O usuário precisa confiar, precisa se sentir seguro na frente daquele profissional. Ser isento de pré-julgamentos ou julgamentos de valores. Ter o controle sobre a comunicação não verbal, porque a gente sabe, hoje em tempos de Covid a gente está protegido com a máscara. Isso, de certa forma, para quem não tem esse controle, ajuda. Mas a gente precisa também ter esse controle. E a questão da alteridade, a gente precisa aceitar as diferenças. Não é porque aquele usuário é diferente que eu não vou favorecer e dar oportunidade de tratamento para ele. Quais são as etapas desse atendimento? Nós falamos sobre a anamnese, que é estabelecer essa relação de confiança e abordar as questões relacionadas à identificação, as condições socioeconômicas, aos antecedentes profissionais, à questão da sexualidade, enfim. Tudo que vem junto com o paciente, que vem junto com o usuário. Então é interessante fazer essa amnese. O exame físico, a gente procura fazer o exame século caudal, usando sempre a inspeção, a ausculta, a percussão e a palpação. Essas técnicas. E as condutas? Quais são as condutas que a gente vai ter depois do atendimento com aquele usuário? A gente vai oferecer receitas para tratá-lo, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários e principalmente, eu acho que o ponto-chave é a questão da orientação. Quando a gente tem oportunidade de estar com o usuário na nossa frente, identifica que ele é carente dessas informações, a gente não pode perder essa oportunidade. Tem os instrumentos que a gente usa para fazer esse atendimento. Aqui no CRT, junto com a equipe do DST, nós desenvolvemos esse SAI, que é a Sistematização de Assistência de Enfermagem. Talvez está um pouco pequenininho aí, vocês não conseguem enxergar tudo, mas de repente a gente disponibiliza, tá? Porque cada instituição pode customizar, vamos dizer assim, mas aí é só dar um norte, né? E aí junto com os enfermeiros aqui do SAI, do CTA, do CRT, nós montamos, a gente conseguiu elaborar esse SAI, onde a gente engloba também a questão de PEP e PREP, né? Então a gente tentou fazer um instrumento único, é lógico que no decorrer do processo de trabalho, a gente sempre vai estar identificando algumas coisas que faltam, que precisam ser anexadas, mas é o que a gente está implantando, tá? E a gente tem, de certa forma, orgulho de ter conseguido montar esse instrumento. A gente, nosso livro de cabeceira para atender os nossos usuários, é o PCDT de ST, né? Está super atualizado, saiu agora em abril, está quentinho do forno, que tem todo o passo a passo, toda a orientação necessária que o profissional precisa para assistir um usuário com necessidades em ST. E um outro instrumento é a mandala da prevenção, que a gente precisa também apresentar isso para o usuário, porque o usuário, na maioria das vezes, é carente dessa informação. Muitas vezes ele não sabe nem o que é isso, na grande maioria. E a gente pode usar esse instrumento que ele é super claro e ajuda a conduzir uma orientação bem completa para o usuário, tá? Quando a gente fala de PCDT, a gente fala do fluxograma. A gente trabalha toda a assistência de enfermagem, todo atendimento a pessoas com IST no CTA. Pelo enfermeiro, ele é acompanhado, ele deve ser seguido por fluxograma para atendimento, né? E aí, lá no PCDT, está falando no manejo das ISTs sintomáticas, que é o que a gente está abordando. Aquelas síndromes, aqueles sintomas de ST. Quais são as principais síndromes, né? Que a gente tem a oportunidade de assistir? É corrimento vaginal, né? Que tem o corrimento vaginal, tem o prurido, dor, tem dor durante a relação sexual, apresenta um odor fétido, tá? O sinal mais comum pode ser edema de vulva, hiperemia de vulva, corrimento vaginal e ou corrimento cervical. As etiologias mais comuns pode ser vulva vaginite infecciosa, tricomoníase, vaginose bacteriana, candidíase cervicite, gonorreia e infecção por clamídia. A outra síndrome é o corrimento uretral, cujos sinais e sintomas mais comuns é o corrimento uretral, é o prurido, a estrangúria, a polaciúra e o odor fétido, tá? Tem os agentes mais comuns, é gonorreia, infecção por clamídia, tricomoníase, micoplasma e ureaplasma. A úlcera genital, tá? O próprio nome já diz, o sintoma mais comum é a úlcera, tá? E tem também o aumento dos linfonodos, principalmente na região inguinal, tá? A gente tá falando de agentes como sífilis, né? Agentes mais comuns, sífilis, cancro mole, herpes genital e dor novanosa. E, por último, o desconforto ou dor pélvica, que é comum, que é mais incidente em mulher, tá? Corrimento cervical, dor à palpação na região abdominal, principalmente dor na mobilização do colo, tá? Temperatura acima de 37,5. E a etiologia mais comum tá relacionada à gonorreia, infecção por clamídia e infecção por germes anaeróbicos. Bom, eu preparei um caso aqui pra gente... Tá aqui no... Tentar colocar um pouco o nosso conhecimento. Bom, RM, 32 anos, sexo masculino, heterossexual, casado há 8 anos, procurou o serviço com queixa de presença de líquido amarelado, tá? No canal da uretra, principalmente ao acordar. E desúria há dois dias. É suficiente? Será que tem mais alguma coisa? Só com essas informações, será que eu consigo traçar uma linha de cuidado pra esse usuário? Bom, vamos lá. E aí, a gente tem que fazer a namidiaz e a gente vai ter que garimpar. Quando a gente conquista a confiança do usuário, a gente vai começar a fazer as perguntas, né? Pra gente complementar essas feixas. É no detalhe que mora, né? O segredo do tratamento. Então, de repente, é numa conversa clara que a gente consegue descobrir mais coisas. E aí, com esse usuário, a gente descobriu o quê? Com a esposa, ele não usa preservativo, tá? E a esposa tá grávida, de 4 meses. Há 3 dias, saiu com garota de programa e o preservativo rompeu no sexo vaginal. Ontem, saiu com outra garota de programa e o preservativo rompeu novamente no sexo anal. Apresenta hiperemia na região da uretra com saída de secreção purulenta à ordem. E ele também, depois de muito tempo, fala que ele já tratou sífilis há um tempo atrás, tá? Cinco anos atrás. Bom, qual será o fluxograma que a gente vai escolher pra atender esse usuário? A gente escolhe o fluxograma do corrimento uretral, tá? Quando a gente... Vamos pensar que a gente tá num serviço que não tem acesso a laboratório, né? Então, quando a gente fala que tem anamnese, que tem o corrimento, tá? Tem laboratório disponível? Não, não tem. Então, o que a gente vai tratar aqui? Nós vamos tratar clamídia e gonorreia, certo? Então, qual é o tratamento que nós vamos adotar pra esse usuário? A gente vai fazer a prescrição de ceftriaxona, 500mg, tá? Intramuscular, uma dose única. E mais azitromicina de 500mg, dois comprimidos, vioral, dose única também. A gente vai liberar esse paciente pra casa e vai pedir pra ele retornar com sete dias. Porque a gente precisa acompanhar. E aí a gente volta lá no fluxograma, né? Se teve melhora dos sintomas em sete dias, ok, alta. Se não, aí tá bem miudinho aqui, gente. Eu coloquei uma cola aqui do meu lado que eu não vou enxergar, lógico, né? Verificar se tivesse tido oportunidade de coleta, mas como a gente tá falando de um serviço que não tem laboratório. Então, a gente trata novamente e pede pra voltar com 14 dias, tá? Se voltar com mais sete dias. Se voltar, ele retorna pra gente fazer o encaminhamento. Isso eu tô falando do enfermeiro, de um serviço que não tem médico, que a gente não consegue pedir ajuda, tá bom? Depois o doutor Roberto e o doutor Herculano vão me ajudar. Bom, só que não é só isso. Ele não vai sair do meu consultório apenas com a receita de ceftriaxona e azitromicina. Eu preciso também traçar a sistematização de enfermagem pra esse usuário. Então, quais são os diagnósticos de enfermagem que eu posso colocar na assistência desse paciente? Ele tem um risco de transmissão de infecção, que nós já vimos lá, que ele tem relação sexual com a esposa e não usa preservativo, tá? Ele tem uma integridade da pele prejudicada, porque ele apresenta uma hiperemia, principalmente no canal da uretra. Tem o conhecimento deficiente, porque quantas vezes ele sempre fala que a camisinha estourou, arrebentou, teve exposição. Tem o risco de infecção, principalmente pro HIV, porque todas essas vezes que ele teve relação sexual e que teve problema com preservativo, teoricamente, se ele procurasse um serviço, a gente talvez iniciaria uma PEP, né? Comportamento de saúde propenso a risco e o autocuidado inadequado. O que é que, baseado nesses diagnósticos de enfermagem, o que é que nós podemos prescrever pra ele, além da medicação? No ato da consulta, a gente tentar fazer, dar privacidade e garantir o sigilo, com certeza, promover uma escuta terapêutica, criar uma atmosfera de aceitação e sem julgamentos, orientar sobre as formas de transmissão das ESTs, que eu acho que é de suma importância, avaliar a capacidade do paciente para auto-administrar os medicamentos, certo? Orientar quanto à importância do uso das medicações e quanto seguir o horário e a dose prescrita. Orientar sobre as formas de prevenção e abordar e falar com ele que existe prevenção combinada e que até mesmo ensinar ao uso do preservativo, a forma adequada do uso do preservativo, tá? Orientar o paciente sobre as consequências de não tomar a medicação ou de interromper o tratamento. Orientar quanto à necessidade de convocar a esposa para tratamento, né? Imagina que essa esposa esteja fazendo pré-natal, mas seria interessante também a gente inserir ela no processo. Orientar quanto à maior probabilidade de contrair o vírus do HIV, uma vez que ele tem essa dificuldade de uso do preservativo. E também aproveitar que ele está no serviço e encaminhar para fazer teste rápido para as outras ESTs, certo? Porque a gente já tem outras possibilidades. Certo, gente? Bom, tem mais um caso. Depois vocês vão colocando as perguntas aí no chat e a gente volta, tá? Para discutir. GLM de 25 anos, sexo masculino, HSH, parcerias eventuais, veio ao serviço com queixa, tá? De uma úlcera indolor em glande há cinco dias. Essa úlcera tem exudato seroso em pouca quantidade, fez uso de pomada antialérgica e não teve melhora, tá? Então, eu não vou agendar para ele voltar no dia que tem médico no serviço. Então, eu vou atendê-lo agora. Mas isso será que é suficiente? Será que eu não preciso de mais informação para complementar o meu diagnóstico para esse paciente? Bom, o que ele me fala na conversa, né? A última relação sexual dele sem preservativo foi há mais de 15 dias. Ele tem uma lesão que teve início, né? Com uma pequena ferida que foi aumentando do tamanho e não tem dor. Teve mais de dois parceiros depois desta exposição, porém, só com sexo oral, sem proteção. Então, está com aumento de linfonodos na região inguinal e nunca teve nenhuma IST. O que a gente pensa a princípio, né? Vamos lá. Qual o fluxograma que nós vamos usar? O fluxograma de úlcera genital, né? Então, nós temos a queixa, foi feita na amnésia de forma adequada. Tem laboratório na instituição? Não. Primeiro IST, né? Então, peraí que eu tenho minha colinha que eu não estou enxergando. Eu acho que vocês também não devem estar enxergando bem, não. Tá? É uma úlcera que não é nenhum trauma, que não tem chance de ser nenhum trauma? Tem chance de ser uma IST? Sim. Tá? E aí a gente fala aqui, ó. Tem laboratório no meu serviço que eu posso colher o exame e ter um resultado rápido? Não, não tem. Então, eu venho para essa forma aqui, ó. Então, eu tenho. Tem evidências de lesões vesiculares ativas? Pelo que a gente olhou lá na foto e no exame físico, não tinha. Então, a gente, teoricamente, a gente fala que não e aí a gente vai tratar o quê? Sífilis, cancroide. Tá bem pequenininho. Isso aqui eu copiei e colei do PCDT. Gente, o PCDT tá no site, não tem o link, então é fácil de acessar para todo mundo, tá? Bom, o que a gente vai tratar? Cancroide e sífilis. Quais são as medicações que eu vou fazer prescrição? Para cancroide, eu vou fazer azitromicina, 500 miligramas, dois comprimidos, tá? Por vioral dose única. E para sífilis, eu vou fazer penicilina, benzatina, 2 milhões e 400, tá? 1 milhão e 200 em cada glúteo. Cristina, mas aí o paciente falou pra mim que tem alergia à penicilina. Então, será que eu tenho um problema aí, gente? O que vocês acham? Eu volto lá e falo assim, então, vamos começar, vamos voltar à investigação, tá? Vamos investigar qual foi a reação que o paciente teve quando ele falou que a reação alérgica. Ele falou que ele não lembra. Segundo ele, a mãe comentou uma vez, né? Quando ele tomou a penicilina que ele era criança, ele desmaiou. Mas a mãe falou com ele que ele tinha alergia à penicilina, benzatina e ele tomou aquilo como verdade. E ele, todo lugar que ele vai, ele fala que tem alergia à penicilina, benzatina. Mas ele não lembra e a mãe que falou. E aí, eu perguntei, a gente pergunta de novo. Mas você lembra de ter tomado penicilina, benzatina, alguma vez na vida? Tendo em vista que ele relatou lá na nossa amnésia, que ele falou que ele nunca teve nenhuma IST. Então, ele falou que ele não lembra, mas ele acredita que ele nunca tomou penicilina, benzatina. Então, as chances dele realmente ter alergia à penicilina é baixíssimo. Porque quando a gente fala que desmaia, né? Não é reação alérgica. Nós estamos falando de uma reação vasovagal. O processo alérgico é completamente diferente. A gente fala de prurídeo, a gente fala de edema, a gente fala de até casos extremos de uma anafilaxia. Nós estamos falando de edema de glote. Nesse caso, qual a nossa conduta? Mantém. A gente vai medicar ele com penicilina, benzatina. Mas e se eu estivesse falando de uma gestante? Uma gestante com uma lesão e que realmente afirma, jura de pé junto, que tem alergia à penicilina, benzatina. Para a gestante, lá quando a gente volta nas medicações, a gente tem aqui como alternativa. Além da ceftriaxona intramuscular, nós temos também o cipro, que é para o cancroide, desculpa. Para a sífilis, a gente tem a doxaciclina. Só que para a gestante, é proscrito o uso de doxaciclina. Quando a gente fala de gestante com sífilis, a dose de primeira escolha é a penicilina, benzatina. Então, não tem escapatória. Para essa gestante, por mais que ela não tenha certeza do processo alérgico que ela apresentou quando ela entrou em contato com penicilina, benzatina, que foi a mãe que falou. Ou seja, para a gestante, a gente tem um fluxo diferenciado, que é realizar o teste de sensibilidade penicilina para poder identificar se é verídico ou não essa alergia e, caso seja verídico, fazer a dessensibilização. Caso seja negativo esse teste, a gente trata com penicilina, benzatina. Então, são dois caminhos aí que a gente tem para tratar. Na pessoa que não é gestante, nós temos a outra opção que é a doxaciclina. Só que isso não funciona para a gestante, ok? E o que mais que eu posso falar para esse paciente? Quais são os diagnósticos de enfermagem que a gente pode traçar para ele? Ele tem um risco de transmissão de infecção, né? Porque ele teve relação sexual sem o uso do preservativo com outras pessoas. Ele tem uma solução de continuidade de pele, ou seja, ele tem uma lesão aberta, né? Ele tem um conhecimento deficiente, porque ele, ah, não, mas eu tive relação com outras pessoas, mas foi só oral. Mesmo assim, ele estava correndo risco. Ele tem risco de infecção, o risco aumenta muito mais para a contaminação do vírus do HIV, tá? Ele tem um comportamento de saúde propenso a risco, ele está expondo ele, ele está expondo a rede de parceiros dele, um autocuidado inadequado. Vamos dar privacidade para ele, ele precisa saber que ali ele está em um consultório com um profissional que está tratando ele com respeito, com seriedade. Então, vai acolher as dificuldades e demandas dele. A gente vai promover uma escuta terapêutica, nós vamos criar uma atmosfera de aceitação e sem julgamentos, tá? Orientar sobre as formas de transmissão, sempre alçando mão da mandala da prevenção. Avaliar a capacidade do paciente para auto-administrar as medicações. Orientar quanto à importância do uso da medicação. Orientar as formas de prevenção, abordar de forma bem clara a questão da prevenção combinada. Orientar o paciente sobre as consequências de não fazer uso, não fazer tratamento. encaminhar para a testagem e principalmente convocar as parcerias sexuais, que isso é de suma importância, tá? Bom, quando a gente... Eu queria aproveitar e agradecer a equipe do ambulatório, né? Do CTA aqui do CRT, que é a Maria, a supervisora, a Jéssica, que era a supervisora do CTA. Quando a gente começou a construir esse instrumento, a Jéssica foi de suma importância. Enfim, a Joaquim, a Cristiane, a Eliana, a Terezinha, a Valquíria, a Edna, que é a enfermeira da educação continuada, que está acompanhando a gente nesse processo de construção. Lembrando que não é um processo fechado, não é um documento engessado. A gente tem que estar sempre aberto a novas ideias e a novas possibilidades de enfermagem para estar fazendo isso, porque na maioria das vezes tem a questão da dificuldade do respaldo legal. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar que desde quando a enfermagem... Lá em 1986, que saiu a lei do exercício profissional, no artigo 11, fica muito claro, o enfermeiro... Eu até escrevi aqui, o artigo 11, inciso 2º, na linha C. E ele fala que prescrição, privativamente, o enfermeiro, prescrição de medicamento estabelecido em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde. Então, nós temos um protocolo nacional, que é o PCDT, e a gente tem o apoio das instituições, tem o programa estadual de DSTIs, tem os programas municipais, então o enfermeiro, ele precisa se apropriar dessa tecnologia, né? Eu acho que já está mais do que claro que o enfermeiro tem capacidade técnica para assumir essa atividade dentro de um serviço de saúde. Eu queria agradecer, pedir desculpas aí, porque eu fiquei um pouco nervosa. Obrigada, eu vou sair aqui da minha tela e aí eu vou devolver para a Elucir. Muito obrigada. Muito obrigada pela excelente apresentação, muito clara, muito objetiva, tá? E eu gostaria, antes de convidar o doutor Herculano, eu queria lembrar a todos os participantes para encaminharem suas perguntas. Escrevam suas perguntas no chat, que após a apresentação do doutor Herculano, nós vamos fazer uma discussão, viu? Por favor. E também não se esqueçam de escreverem seu nome no chat. Isso vai favorecer que você receba o certificado. Muito obrigada. Então, eu solicito ao doutor Herculano para proceder à sua apresentação. Quando eu apresentei o doutor Herculano, eu deixei de falar uma outra característica dele, é de poeta. Que muito nos inspira. Bom, deixa eu entrar aqui, ver se eu acertei. Coloca aqui, propedeutica PowerPoint, apresentação do slide. Tem o screen, aí eu boto o PowerPoint, né? Aqui, vamos ver. Share. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Sim, Herculano, tá aparecendo. Perfeito, Herculano, tá ótimo. Então, tudo bem. Bom, agradeço a todos, a mim mesmo, né? Porque eu participei dela. Mas quero agradecer a todo mundo. Cris, foi muito boa a sua apresentação. Vai facilitar, inclusive, a minha apresentação, tá? Eu também, como você, gosto de fazer uma discussão. Vamos ver se está entrando aqui. Não está entrando? É que você colocou a última, a última, a última, o último slide. Ah, tá. Então, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Tá, tá. Deixa eu sair um pouquinho. Começar por aqui. Eu começo aqui. Os últimos serão os primeiros. Então, vamos aqui. Agora, eu acho que vai dar certo. Muito bem. Eu vou começar discutindo também um caso. Discutindo, não. Apresentando. Porque, como não é interativo, é só uma apresentação. Então, eu botei um nome de fictício aqui, de Adolfo Dias, que é para realmente sugerir o que ele fazia. Ele é um homem de 30 anos, casado. É um barmênio. Herculano, desculpa. Não está saindo a apresentação. Você tem que abrir novamente. Zoom é assim. É. Não está apresentando a apresentação. Ah, não? Não. Tem que começar de novo. O share... Dá um stop no share e começa. Espera aí. Está vendo agora? Está vendo. Parabéns. Está bom. Posso ir? Então, está aqui. Não sei se vocês viram a primeira coisa do Adolfo Dias. Então, 30 anos. E, assim, qual é a sua hipótese de diagnóstico? Por que eu fiz essa apresentação? Porque há uma diferença entre você chutar um palpite. Eu poderia dizer. Ah, eu acho que é sífilis. Seria um chute. Porque você não começou a fazer uma hipótese de diagnóstico que já antecipou um diagnóstico. Ou você pode elaborar um raciocínio clínico e formular hipóteses. E, para isso, é necessário o quê? Que eu tenha mais informações para poder montar o que eu tenho mais informações para poder montar lá o quebra-cabeça. E quais são as informações que eu preciso? Resumidamente, a história clínica, tudo isso entra como anamnese, a história clínica, a história sexual. Essa a gente aprende na faculdade. Essa não. Vai aprender durante a vida, atendendo o exame clínico. E, se tiver disponível, alguns exames complementares. Vamos ver o nosso paciente, a história dele. Ele teve uma lesão ulcerada, dolorosa, há três dias no corpo do pênis. Logo depois de receber um sexo oral receptivo sem preservativo, com a sua parceira fixa. A lesão, inicialmente, era hemorrágica e, posteriormente, exudativa, com formação de crostas. Nega passado de DST. Tem exame sorológico negativo para sífis, hepatite B e C e HIV. Porque ele fez um check-up, ele faz anualmente. Há 30 dias ele tinha feito esse check-up. Também tinha feito um exame urológico há 40 dias e estava tudo em ordem. Não usa drogas ou medicamentos sistêmicos, mas usa o bendito da neomicina, que quase todos os pacientes chegam usando o tal do nebacetim. E, na história sexual, ele é heterossexual. Tem uma parceira fixa há três anos. A prática de sexo vaginal e oral sem preservativo, ativo e receptivo. A última parceira sexual que ele teve antes dessa parceira atual, que é a esposa dele, casado. A última parceira é uma amiga de trabalho, que ele manteve dois anos de relacionamento. Ou seja, em cinco anos, ele teve duas parceiras, está ganhando de mim. Então, a esposa faz exame ginecológico periódico, não apresenta qualquer anormalidade. Está grávida de seis meses, com todos os exames pré-natais normais e sorologias negativas. Ela relata ainda que a esposa apresenta um quadro depressivo, com baixa autoestima, e está se sentindo rejeitado e está desconfiando que ele a esteja traindo. Bom, o exame físico geral não apresentou nada digno de nota. Diga-se de passagem, o exame físico geral, como a Cris já falou, faz o exame, inspeção da pele, de mucosa, boca, ânus, faz a inspeção geral. Não é só o exame da queixa genital. Então, nesse exame, ele não apresentou nada digno de nota. E no exame genital, ele apresentou essa lesão. É uma lesão ovalada, ulcerada, com esses pequenos entalhes semidunares. Aqui está formando esses entalhes, algumas lesões até fora da úlcera maior e os entalhes. E, arrudeando em volta dessa lesão, a gente nota um certo escurecimento, tipo de uma equimose e um edema no dorso do pênis, que é difícil de ver. Mas parece que o pênis era mais fininho antes do que o que está agora aqui. Tá bom? Então, de exames complementares, o que é que ele tem disponível? Um teste rápido negativo para hepatite B, C, HIV e sífilis. E o campo escuro e a bacterioscopia que a gente faz rotineiramente não foram realizados por causa dele estar usando, então, o antibiótico tópico. Aí a gente pergunta agora qual é a sua hipótese de diagnóstico. Câncer duro, câncer mole, herpe genital. Eu não achei que tinha a ver com doença sexualmente transmissível. Então, eu optei pela opção de não é DST. E por quê? O que me levou a pensar nisso? Primeiro, que se você olhar na história, você não nota uma ausência, a presença do período de incubação. O aparecimento da lesão foi há três dias e coincidiu com o momento em que houve a relação sexual oral desprotegida com a esposa. Segundo, a história sexual aparentemente não revela risco evidente para infecções sexualmente transmissíveis. É um paciente que teve duas parceiras em cinco anos. Tem uma parceira só, atualmente, fixa. Com pré-natal, está grávida, com todos os exames normais. Ele mesmo também não apresentou nenhum exame que confirmasse uma infecção sexualmente transmissível. E a terceira é que a característica da lesão é um tanto artificial. Se a gente for observar, a lesão é ovalada. Esses entalhes semilunais, a equimose perilesional. Na história, ele teve, na evolução, inicialmente, um quadro hemorrágico, para depois ficar mais exudativo. Então, parece que as lesões não cabem muito bem nos principais diagnósticos diferenciais das ursas genitais produzidas por infecção sexualmente transmissível. Então, eu pergunto, falta investigar algum dado na história? Sim. Houve algum trauma precedendo a lesão? Porque a gente sabe que trauma pode ser uma causa de ursas genital de transmissão não sexual. Então, esse caso é bastante interessante. É a úlcera traumática por uma mordedura de esposa ciumenta. Então, é isso daqui. O quadro eu adaptei, mas é um quadro real. Ele existe realmente na literatura. Tá bom? Então, por que eu apresentei isso? Para mostrar a importância de uma propedeutica bem feita, da coleta adequada dos dados. E assim, como conclusão, que o reconhecimento de um sinal ou sintoma como componente de uma infecção sexualmente transmissível, ele é feito por um conjunto de informações que eles se encaixam como um quebra-cabeça. A queixa, a anamnese, os exames, os exames físicos ou complementares se existirem. E o laboratório pode servir para fechar, finalmente, o diagnóstico. Mas ele não é imprescindível. A gente não deixa de fazer uma abordagem, como a Cristina já mostrou, na ausência de laboratório. E a coleta de todas essas informações constitui uma propedeutica. Daí a definição de propedeutica. Então, considerando a propedeutica, quais são as queixas mais usuais? A Cristina já colocou, só vou reforçar aqui, que você tem verrugas genitais, corrimentos, úlcera, corrimento vaginal, manchas de pele, desconforto ou dor, dor nas relações, ínguas, relações sexuais desprotegidas, é uma queixa bastante comum. Às vezes, as pessoas nos procuram e dizem, ah, eu transei e tal, ou o preservativo rompeu, ou esqueci de usar o preservativo, ou não usei, tudo mais. E muitas vezes, eles procuram a gente porque tem um resultado de exame laboratorial positivo para cifra, para HIV ou para hepatite. E esses sinais e sintomas podem estar ou não acompanhados de sintomas subjetivos, como dor, prolíduo, mal-estar, febre, etc. A anamnese, eu vou passar rapidamente, porque a Cris já abordou sobre isso. Você, a partir da queixa, você verifica qual a duração dela, porque você pode dividir uma úlcera em úlceras agudas e crônicas. Geralmente, a úlcera aguda é aquela com menos de 30 dias de evolução. Acima disso, já é um processo mais crônico. Inclusive, lá no fluxograma, tem uma diferença em relação a isso. A evolução, os antecedentes, sexo desprotegido, tratamento prévio, automedicação, alergias, para ver, inclusive, a questão da penicilina e benzatina. Quando é mulher, a data da última menstruação é importante para a possibilidade de uma gravidez e de transmissão vertical dos elementos, dos principais agentes das DST, das infecções sexualmente transmitidas. Trauma genital, que foi o nosso caso aqui, que não foi inicialmente observado. Isso é o questionamento sobre trauma. E exames prévios. Na história sexual, eu sempre coloco isso como uma forma mnemônica para se gravar, que são os cinco P's. P's de P de parceria sexuais. No caso, a gente tem que observar gênero e número. P de planejamento histórico de gravidez. Pelo menos, investigar a data da última menstruação. Se usa algum método anticonceptivo, além do preservativo. Proteção, que é o preservativo, mas aqui eu estendo, em vez de proteção, é melhor prevenção, que você pode estar colocando aqui a prevenção combinada, observação da possibilidade de pépte ou de prépte. E as práticas sexuais, vaginal, oral, anal, receptivo ou penetrativo. E para cada uma dessas práticas, a gente deve observar se ele houve proteção. Às vezes, a pessoa usa preservativo no sexo anal, por exemplo. É muito comum. Se eu uso preservativo, uso. E no oral? Não. Quase que invariavelmente, as pessoas não usam preservativo no sexo oral. E o passado de DST, a presença de uma DST pretérita, ela aumenta o risco de que aquela queixa que você está vendo agora, no caso da úlcera genital, possa também ser produzida por uma infecção sexualmente transmissível. E outros fatores adicionais de risco, como o uso de drogas, o encontro anônimo seria comum. As pessoas, enquanto pessoas, outras pessoas, ter parcerias sexuais, muito comum agora nesses sites e tudo mais, nas plataformas de encontro sexual, sem conhecer as pessoas. As pessoas que são abusadas sexualmente também têm bastante risco. os profissionais do sexo e os seus clientes. Poderia colocar aqui ainda os concritos, as pessoas privadas de liberdade, as pessoas em situação de rua, que também são vulneráveis, como a população trans também é bastante vulnerável. Quais são os pontos-chave, então, para a abordagem da história sexual? Aqui eu vou colocar os pontos-chave, acho que eu passei direto, da história sexual. Não pressupor o comportamento sexual baseado na aparência ou no estado civil. Também no nível educacional ou socioeconômico. Há uma certa tendência, a pessoa achar, ah, porque o fulaninho, um senhorzinho, que vem de paletó e gravata, advogado, ou é padre, não corre risco. Isso não deve pressupor o comportamento para você investigar a DST. Reforçar, como a Cris disse, o caráter confidencial das informações. Parece banal, mas é muito importante. Principalmente, quem trabalha num serviço de DST, as pessoas já vão para lá, já sabendo o que é um serviço de DST, mas não há atenção básica, não. Vai para tratar hipertensão e outras patologias. Usar a linguagem adequada ao entendimento do paciente. Não adianta você dizer assim, pênis, se a pessoa não sabe o que é. Pode trocar por pinto, ou sei lá, o termo que quiser, perua, etc. Evitar perguntas que possam induzir respostas convenientes. A gente ouve com muita frequência, assim, ah, o senhor não toma droga não, não é? Ou sugere que a pessoa não tenha aquele comportamento, que a pergunta já vai sugerindo uma resposta encarregada um pouco dos nossos próprios preconceitos. A gente tem que ter um pouco de cuidado na elaboração dessas perguntas, tá? Em relação ao exame físico, a inspeção geral de pele e mucosas, exame de cavidade oral, dos genitais e ânus, palpação de gânglo. Na mulher, não esquecer o exame especular, ou toque, né, com a palpação bimanual, para ver a mobilidade do colo e dor, né? E os exames complementares que podem ser feitos durante o próprio exame físico, especular a medição do pH na mulher e o teste do cheirinho, que é o KOH. Ponto-chave do exame físico. Primeira coisa, explicar como é que o exame vai acontecer antes de despir o paciente. É importante, para preparar a pessoa, ninguém tira a roupa na frente dos outros, assim, sem nenhum constrangimento. Examinar as áreas não genitais em primeiro lugar, deixar sempre a área genital por último. Conversar um pouco com o paciente, mas não contar a novela nem filme, tá? Examinar áreas dolorosas também por último. E se houver fonte de luz artificial, e quase todos os tempos, principalmente em clínicas que fazem exames ginecológicos, tirar o mais breve possível a fonte de luz, porque é uma fonte de calor também. Pode ser desconfortável e até dar queimadura. Aqui só para ilustrar, a palpação do escroto, do exame físico do homem, a ordenha da uretra, tá? O exame sistemático do meato uretral, para você ver que às vezes possa ter lesão intrauretral ou no meato uretral. Anos, boca, pele, não esquecer nunca de ver palma e plantas, então tem que tirar o sapato da pessoa, couro cabeludo, às vezes você pode ter algum tipo de alopécia que pode ser da sífilis, região pubiana, pode achar verrugas genitais, ou aqui é um caso do chato, do pitilus pubis. Palpação de gânglios. Isso no homem. Não esquecer que existem variações normais, não é doença, como a hiperplasia folicular, muitas vezes vai até quase a extremidade do prepúcio. A presença dos pequenos grãos amarelados, chamados grãos de fordais, que pode estar também nos lábios. Os angiomas escrotais, são pequenas dilatações vasculares, às vezes sangram, isso aqui é comum em pessoas de mais idade. E aquelas pápulas peroladas, ou insulta coronapêndis, que faz parte da natureza, mas às vezes pode imitar mesmo o HPV. E os exames clínicos adicionais, que podem ser feitos em população HSH, com relação oral e anal receptiva, a gente inclui a inspeção de garganta e faringe, ou a anoscopia, especialmente nos HSH, HIV positivo, com sintomas retais e a presença de HPV. No exame físico da mulher, segue o mesmo, a mesma lógica do exame de boca, pele e tudo, como o homem, e aproveitar esse momento, apesar de que não ser um exame com objetivo específico para isto, mas dar uma atenção mais integral à saúde da mulher, aproveitar esse momento e ver um pouco as mamas, se há simetria, palpar para ver se há retrações cicatrizes ou algum nódo que você possa estar encaminhando. Às vezes é a única oportunidade que essa mulher tem de fazer um exame. A expressão do mamilo, às vezes pode sair colostro e pode denunciar a presença de algum distúrbio endocrinológico, além da palpação do parênquema mamário. E o exame da inspeção da genitália, isso aqui é chamado de inspeção estática, porque a inspeção dinâmica, quando você pede para a pessoa soprar para ver se tem algum prolapso e tudo mais. Então, vê direitinho, grande, pequeno lado, já dá para ter uma visão do ânus, inclusive. E o exame da genitália interna é através do exame especular. Vai ver vagina, conteúdo vaginal e colo, inclusive. Neste momento, você pode, se tiver disponibilidade, a coleta de alguns indicadores, de alguns exames. E seguir essa sequência, essa sequência correta. Medir o pH vaginal, colher material vaginal para o teste do cheirinho, material cervical para o grã, se houver mucopus, aqui não tem. A cultura para gono, teste para clamídea, se houver. Atualmente, a gente não está fazendo mais esse tipo de teste, faz mais na urina, que é o PCR na urina. E a citologia oncótica, embora ela não seja muito adequada para a DST, e ela vai estar com processo inflamatório, mas os ginecologistas, geralmente, fazem neste momento, que às vezes é uma oportunidade de colher um papanicolau. A medida aqui, só para ilustrar, o pH e a coleta aqui da citologia oncótica. Na mulher, é exemplo do homem, existe também variantes que são normais, a hiperpigmentação perivulvar, a papilomatose vestibular, que é o correspondente à hirsuta coronapênis no homem, os anjos seratomas, igualmente, podem aparecer na mulher, e também os grãos de fordagem. É bom, a pessoa tem que ter esse conhecimento dessas variantes para não estar tratando coisas normais como sendo doença. O aconselhamento, a Cristina já abordou, é a escuta ativa, tem como principais focos, eu acho que seria assim, a discussão para negociar estratégias de busca das parcerias sexuais e também favorecer a auto, a percepção do risco. As pessoas, às vezes, não têm percepção do risco para que elas possam adotar práticas mais seguras em relação às infecções sexualmente transmissíveis. Os principais focos são, então, favorecer a percepção do auto-risco, informar sobre as inter-relações entre as DST HIV e as DST entre si, informar sobre a natureza assintomática de várias DST, é comum as pessoas já, meu marido não quer vir ou meu parceiro não quer vir, ele não tem nada, mostrar que as DST podem ser assintomáticas e podem estar transmitindo mesmo sem sinais ou sintomas. Esclarecer a importância do exame e do tratamento das parcerias sexuais e, finalmente, discutir uma estratégia para buscar os parceiros. Em geral, as pessoas preferem que elas mesmas sirvam como agente educativo, vai lá para conversar com os seus parceiros. Mas você pode usar outros recursos, como o telefone, rede social, pode usar um papelzinho, esqueci o nome agora que chama, um pequeno papel para encaminhar com a pessoa para quando ela voltar grudado lá com a permissão dela, é claro, ninguém faz nenhuma convocação à revelia. e dos agravos, a Organização Mundial de Saúde propõe que para as úlceras genitais os parceiros eleitos são os dos 90 dias a partir do diagnóstico da úlcera genital. Para os corrimentos letrais, a partir dos 60 dias. Nos últimos 60 dias, a partir do aparecimento dos sinais e sintomas. No caso das doenças inflamatórias pélvicas, a mesma coisa. No caso da sífilis, a sífilis primária entra aqui nas úlceras genitais, 90 dias. As secundárias em seis meses e a latente em um ano. E no caso de diagnóstico de tricomonias, apenas o parceiro atual. Em relação ao exame laboratório, rapidamente, só para a gente saber que tem algumas técnicas que possam ser utilizadas nas DST, como a cultura, que poderia citar a cultura pra bono, microscopia, poderia citar o exame a fresco, ou com coloração pelo grã, ou mesmo o campo escuro. Detecção de antigos, detecção de aço nucleicos, que o PCR é um tipo de detecção de aço nucleico, pode ser feito pra cancro mole, cancro duro, herpes genital, pode ser feito também na uretra, na urina, pra clamídia e gono. As sorologias, que a gente faz pra HIV, hepatite B e C e sífilis. Testes rápidos, que a gente tem também pras hepatites, sífilis e HIV. Histologia não é usual, é muito mais pra tirar dúvidas em relação à úlcera de evolução mais crônica, particularmente em pessoas portadoras de HIV, ou para o diagnóstico diferencial de algumas lesões cutâneas. E alguns marcadores que podem ser usados como o pH vaginal, as aminas, que é o teste do cheirinho, e essa estearase leucocitária na urina pra um indicador de infecção urinária ou de uretrite. A coleta de material pra exames, então, acho que eu passei, deixa eu ver, isso. A uretra, uma coisa importante da propedeutica é avisar que a uretra aqui pode ser um pouco dolorosa. Avisar também que o paciente idealmente deveria estar duas horas sem urinar, mas isso é impossível, porque é um serviço aberto e ele vem em consulta emergencial, a gente colhe do mesmo jeito, usar o material apropriado, um medecido, não usar nenhum tipo de lubrificante, pode colocar água, introduzir o suave lentamente, 3 a 4 centímetros no homem e na mulher, 1 a 2 centímetros, girar ele lentamente, tirar suavemente, e pode também preparar um esfregaço de lâmina ou inocular diretamente no meio de cultura, ou o que a gente faz no nosso serviço é colocar no meio de transporte. A ordem do pêndis pode farflorecer a detecção do corrimento e em meninos prepuros e meninas a coleta de amostra intrauretral não é recomendada. A coleta cervical, após a introdução do espéculo, você remove o exudato vaginal, insere o suave no canal endocervical, gira lá 180 graus, colhe o material endocervical para o diagnóstico de neisseria e gonorreia, para a mídia tracomática que nós não estamos fazendo por esse método, a gente está fazendo na urina pelo PCR. E obter as amostras de neisseria e gonorreia antes da amostra de clamídia. E as amostras da cervix não devem ser colhidas em prepúberes. Aí é uma coisa curiosa, normalmente a gonorreia não dá lesão vaginal, dá lesão de colo, mas na prepúbera ela pode dar lesão vaginal, então pode colher da vagina. E em mulheres que sofreram esterectomia, vai coletar a urina do primeiro jato. lesões cutânea mucosa, as vesículas, você pode romper a vesícula e colher do assoalho da vesícula ou aspirar a vesícula ainda com a seringa. No caso da azúcia, a gente vai ver com vocês aqui a coleta para campo escuro, que eu acho que isso é importante, que a gente faz com muita frequência, remover as forças e resíduos, vai limpar com soro fisiológico estéreo, secar a área, depois você pega uma gase esterilizada sequinha, faz uma pequena fricção para produzir um sangramento, que é chamado de orvalho sangrento. Depois você limpa esse sangramento e aguarda um pouquinho para exudar aquele fluido branquinho. Se não conseguir sair, você pode apertar na borda, no fundo da lesão como se fosse apertando uma casca de limão para ela suar. Enxuga as primeiras gotas, guarda o aparecimento do exudato, eu já estou repetindo porque eu já antecipei aqui, e pode ser colhido esse exudato ou com tubo capilar, com seringa de pequeno calibre, ou tocar diretamente, fazer o print, que é o que a gente faz habitualmente na lâmina de vidro. Na faringe, o suave da faringe posterior, das tripas tonsilares, usar um cotonete para inocular diretamente no meio de cultura e para a criança obter aspirado nas o faringe. Sinceramente, agora, aqui com essa coisa da Covid-19, eu estou com um pouco medo de colher isso aqui. Mas os esfregaços faringeais não têm valor na detecção de neissérie. Você pode ter, inclusive, outros grã negativos, outros diplococos, outras neissérias, que não a neissérie é gonorreal. No reto, você insere dois a três centímetros do suave no canal anal, pressiona lateralmente para evitar material fecal. Se houver contaminação, despreza e colhe outro. E com a anuscopia não lubrificada, você pode utilizar água, a contaminação fecal pode ser evitada porque ela vai mostrar, você vai ter uma visão, uma visão direta do que você vai colher, especialmente nas pessoas que são assintomáticas. Na vagina, coleta do material vaginal, geralmente é feita, como eu já expliquei, em função do exame especular. E, finalmente, vou deixar um recado do Osler, que é o William Osler, que é o pai da medicina moderna, que ele diz o seguinte, na anamnese, siga cada linha do pensamento, mas não interrogue apenas o que julgar é essencial. Nunca sugira, mas leve em conta as próprias palavras do doente. Bom, era isso que eu tinha para dizer, muito obrigado. Como é que eu saio daqui agora? Alô? Como é que eu saio agora aqui? Deixa eu ver. Stop Share. Hein? Stop Share. Aonde que está esse negócio aqui? Ah, está aqui. Vou te dar uma volta. Pronto. Estou indo com a minha máscara. Oi, Joutor. Alô? Estão me ouvindo? Estamos sim, Herculano. Estamos sim. Tudo bem. A bola está com vocês. Muito obrigada, doutor Herculano. Então, nós tivemos essas duas excelentes apresentações. A Cristina trouxe as características do profissional para trabalhar com a abordagem sindrômica, que é uma das abordagens que ela apresentou com bastante ênfase. e enfatizou que é um método muito rápido, que traz grandes vantagens, sobretudo a vantagem de não perder oportunidades para que o atendimento seja o melhor possível e o mais preciso. Falou muito bem sobre as etapas para o atendimento e as etapas que compreende a propedeutica em IST. Abordou também o instrumento que está implantado no CRT para o atendimento em enfermagem, que visa a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI. E ficou muito interessante porque nós temos, então, um enfermeiro e um médico. Essas duas categorias, falando sobre o mesmo assunto, o doutor Herculano também falou, mencionou o caso do Adolfo Dias e trouxe com muita propriedade também todas as etapas e como se aborda cada etapa da propedeutica. anamnese, o histórico clínico, a história sexual e os pontos-chave em cada uma dessas etapas. Então, agora, nós vamos abrir para as perguntas, para o diálogo. Então, por favor, mandem suas perguntas, escrevam suas perguntas no chat para para que os nossos apresentadores possam enriquecer mais ainda essa tarde. Ou, se preferir, também, que quiser fazer pergunta sem ser pelo chat, pode também. Tem uma pergunta aqui, da GVE32, desculpa se perdi, mas gostaria de ouvir sobre sífilis congênita. Eu posso falar? O tratamento do parceiro. Posso falar, Herculana, a gente vai ter um seminário grande, uma semana grande em outubro, que é a nossa semana de discussão sobre sífilis e sífilis congênita. Então, vamos já convidar a todos, na última semana de outubro, na quarta e quinta da última semana de outubro, a gente já convida a todos para estarem conosco nessa discussão sobre sífilis e sífilis congênita, que se dará na última semana de outubro. É a nossa quinta semana de controle da sífilis e da sífilis congênita no estado de São Paulo. Tudo bem? Então, vou fazer uma pergunta para a nossa querida Cristina, já que ninguém... A resposta a essa pergunta vai ser dada, então, nesse momento. Eu acho que sim, eu acho que sim, hoje a gente vai estar discutindo, eu acho que a semana de ser, a gente já convida a semana, se o grupo achar que vale a pena, a gente já pode discutir, mas como é uma questão mais ampliada da sífilis, da sífilis congênita, talvez seja mais adequado a gente deixar para esse outro dia. Como vocês avaliam? O que você avalia, Herculano? Perfeito, eu acho perfeito. Então, a gente já convida todo mundo para a última semana de outubro estarem conosco na semana de combate à sífilis congênita aqui no estado de São Paulo. eu vou fazer uma pergunta para a Cristina, porque a gente fez agora recentemente uma enquete sobre como que está sendo o atendimento na atenção do SAI, no serviço do estado de São Paulo. Eu achei interessante que inicialmente são dados preliminares, mas que 30% do serviço que atende SAI só atende médico, e outros 70% é médico e enfermeiro. Como é que ela observa isso e por que será que está acontecendo isso, Cristina? Enquanto isso, a gente espera que o pessoal se anime e faça a pergunta sobre palpedêutica. Roberto, eu acredito que muitas vezes é até mesmo por questão de insegurança do profissional. A gente sabe que tem profissionais que não têm a segurança para estar... Vou falar dos enfermeiros, e a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande do enfermeiro se apropriar dessa atividade. A gente não vai muito longe dentro de casa, a gente sabe que é difícil, é um desafio, e muitas vezes o profissional acaba se apoiando muito na questão do respaldo legal. Então, eu acho que já está... Nós já viramos o século e eu acho que já está na hora de deixar esse respaldo legal cair por terra, porque nós somos respaldados desde 1986, desde a lei do exercício profissional. E aí veio uma série de portarias do ministério que só fortaleceu. Então, o enfermeiro, muitas vezes, a gente até entende que tem a questão do ato médico, que a gente encontra em algumas situações, boicote com o próprio colega de trabalho, com o próprio médico, que fala, se você fizer isso e acontecer alguma coisa, você vai resolver. Isso acontece, mas eu acho que a gente precisa se fortalecer, se apropriar, porque a gente tem capacidade técnica, a gente tem recurso científico para isso e, assim, não é que ninguém vai tomar o espaço de ninguém, acho que a ótica é outra, gente, completamente diferente. O que a gente está discutindo aqui é a ampliação do acesso, é o usuário chegar no serviço e não ter que voltar para casa porque não tem médico com esse tipo de queixa, é o usuário chegar a qualquer hora no serviço e se tem um enfermeiro ele vai ser atendido e vai ser atendido com segurança, em algumas situações exitosas, eu falo que mesmo no CRT, a gente já ouviu alguns colegas falar que quando o profissional fala que é enfermeiro o usuário não acredita, não, quer dizer, não é só de competência do médico, o enfermeiro tem essa competência para fazer essa abordagem e muitas vezes eu acredito que é essa questão da segurança. As pessoas têm dificuldade, mas tem que ter a gente teve uma conversa em julho sobre a PrEP que agora o enfermeiro também pode fazer prescrição de PrEP e PEP, então a gente teve uma conferência que o Corém estava junto, então muitas vezes as pessoas esperam um protocolo institucional, inscrito, o que a gente precisa, só que o setor que a unidade se remeta que a gente tem um protocolo nacional, que a gente tem um protocolo estadual e é o que a gente vai seguir, certo? Ninguém está pedindo para ninguém fazer nada sem segurança, sem critério, mas a gente tem condições de fazer isso, então não precisa ficar esperando uma tecnologia mirabolante, porque a gente consegue dar conta dessas necessidades que o usuário chega na porta. Muitas vezes é essa questão da segurança que eu acredito que acaba distanciando mais o profissional da assistência a essa síndrome, entendeu? Muito bem, nós já recebemos algumas perguntas e, então, o Valdir Pinto pergunta para a Cristina, solicita que você fale um pouco sobre a resolução do COFEM, sobre enfermeiros atendendo em ISP, esse é um ponto muito bom, Cristina. Eita, você está batinada hoje. Bom, é o seguinte, eu fiz uma, uma, são várias, eu fiz uma série histórica de legislação, tanto de Ministério da Saúde, como do COFEM, Corente, São Paulo, o que acontece? Lá no primeiro, 1986, tem o exercício, a lei do exercício profissional, que está escrito que o enfermeiro tem condições de fazer prescrição de medicamentos a partir do momento que eles estejam, que fazem parte de um protocolo assistencial, tá? E aí vamos caminhando. Em 2011, tem a, a, a lei da Política Nacional de, de atenção básica, que também estabelece, inclusive, fala assim, ó, que é do enfermeiro realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do distrito federal, observada as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar quando necessário o usuário ao serviço. Então, gente, é nosso, né, é legítimo. Então, e por último, que a gente teve agora em dezembro, a questão do, do, tem uma nota técnica do COFEM também de 2017, antes disso, né, que fala o seguinte, com relação à penicilina benzatina, que é um mito, né, pra toda a equipe, principalmente pra equipe de enfermagem, fala que a penicilina benzatina, ela pode e deve ser administrada por profissionais de enfermagem no âmbito das unidades básicas de saúde, tá? O enfermeiro pode prescrever a penicilina, conforme os protocolos já estabelecidos, e o que é mais importante, a ausência do médico na unidade básica de saúde não configura motivo pra não realização da administração oportuna da penicilina benzatina pros profissionais de enfermagem. Então, a gente tá respaldado, nós temos conhecimento técnico pra fazer isso e ir pra frente. E agora, no começo do final, dezembro de 2019, tem a nota técnica do Corém de São Paulo, né, que estabelece que o enfermeiro pode fazer prescrição de PEP, PREP, e veio junto o Ministério da Saúde, que liberou, abriu o ciclom pra que isso realmente aconteça, e aí veio com o COFEM, né, que vai viabilizar. Então, assim, o enfermeiro, ele tem condições, ele tá respaldado pelo nosso conselho, se isso é o que mais aflige, eu sei que aflige a muitos profissionais, de repente, o que falta é ter essa conversa de definir os fluxos, tá, isso aí é local, mas o protocolo, o respaldo jurídico, o respaldo técnico, tem. Então, a gente tem que arregaçar as mangas e ampliar esse acesso ao usuário, a gente não pode deixar o usuário voltar pra casa com uma queixa que a gente dá conta de resolver. Eu não sei se eu respondi o Valdir. Respondeu sim. Agora uma pergunta pro doutor Herculano. Existe diferença entre a herpe genital e a herpe vaginal do Milton Carvalho? Ele fez essa pergunta, Herculano. Tá. Herpe genital é um termo que engloba o herpes, a infecção herpética nos órgãos genitais. Pênis, vulva, vagina, colo, inclusive, a gente amplia um pouquinho pra herpes ano genital, inclusive, então não há diferença nenhuma, a diferença é de nomenclatura. Herpe vaginal é um tipo de herpe genital, porque a vagina faz parte do aparelho genital feminino. Tá bom? Acho que está respondida a pergunta. Outra pergunta do Guilherme da GVE é para os dois. Uma grande dificuldade que percebo é a linha tênue entre o sigilo e individualidade do paciente e a abordagem das parceiras e parceiros, até do ponto de vista legal. Boa pergunta, hein? Veja bem, eu acho que é bem pertinente mesmo. A abordagem do parceiro sexual é o calcanhar de Aquiles de qualquer programa de doença sexualmente transmitida, porque basicamente ele tem um papel importante na quebra da cadeia epidemiológica. Então, por si só, isso já justifica a abordagem da parceria sexual. Qualquer método que você use deve observar pelo menos três princípios. O primeiro princípio é do sigilo. Então, você tem que guardar o sigilo. O sigilo não é do profissional, é do serviço como um todo. Todo mundo é corresponsável pela guarda do sigilo, porque o prontuário pode ser acessado por outros profissionais e não só o profissional daquele momento. Então, a guarda do sigilo, a individualidade. O outro são procedimentos que estejam dentro da lei, da legalidade. E o terceiro é que não seja coercitivo. Você não pode chegar à parceria sexual de modo coercitivo, a revelia do paciente. Por isso que eu acho, e é difícil mesmo, essa linha é tênue mesmo. E o que pode manter essa linha tênue mais inquebrável é a relação que você tem com o paciente no momento. Criar um ambiente de confiança é o que pode manter essa linha, apesar de tênue, mas sem ser ultrapassada. Então, é isso aí. Qualquer método de busca de parceiro que obedeça os princípios de confidencialidade, de sigilo e de não coerção, ou seja, dentro de aspectos legais, pode ser realizado. Cristina, gostaria que você falasse um pouquinho para as equipes que ainda não implantaram a sistematização de assistência, esse atendimento especializado, o que você sugere, como deve começar? Da sua experiência, o que foi positivo? Bom, aqui, a nossa experiência no CRT, que é um desafio, continua sendo um desafio, vai ser sempre, eu acho, mas a gente está vencendo. Eu acho que a primeira coisa é os profissionais se conscientizarem que eles têm competência para fazer. E aí, independente de chegar alguém e falar cumpra-se, eu acho que não tem que ser desse jeito, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência que elas conseguem dar conta e dar para fazer. Nós começamos no CRT, nós fizemos uma capacitação aqui dentro do CRT, com os profissionais que a gente tinha aqui no CRT, que nós temos no CRT, né, doutor Roberto já fez, doutor Herculano já participou, nós tivemos um encontro só com os enfermeiros, então a gente até brincou que é de enfermeiro para enfermeiro, não tinha nenhuma pessoa, então a gente fez esse combinado, tá, vamos nivelar o conhecimento, vamos partir do zero, o que a gente, o que, até onde a gente consegue ir, e aí as pessoas, a gente começou a conversar, as pessoas começaram a se apropriar das questões técnicas e a gente estabeleceu, alguns, alguns enfermeiros começaram a acompanhar, né, acompanhar o médico no, no, no atendimento, né, nós temos aqui o ambulatório de, de DST e aí começaram, os enfermeiros se colocaram e começaram a fazer esse acompanhamento e junto disso, nós também colocamos alguns enfermeiros para começar a fazer acolhimento, né, então acolher o usuário, tentar entender qual é a necessidade do usuário, por que que ele está procurando, é engraçado que teve alguns enfermeiros que tomou gosto e aí agora já está fazendo até PrEP e eu acho que isso é super válido e aí a gente tinha, tem essa necessidade de a gente ter um instrumento, né, tem, a gente tem o respaldo, mas o porém nos cobra esse instrumento, a gente precisa ter isso, é, é feito, então nós sentamos e começamos, né, discutir quais são os diagnósticos, o que que está mais, e é o que eu falei, não é fechado, né, é um documento aberto, porque a gente vai estar mudando, a gente já identificou algumas coisas que precisa melhorar, né, e todo mundo dá, o nome dos enfermeiros que eu coloquei passou pela mão de todos, todo mundo deu algum pitaco, todo mundo deu alguma, né, então eu acho que a primeira coisa é isso, é se propor a fazer e começar, não precisa começar, não precisa fechar a agenda, vai ficar o dia inteiro, não, começa, atende um paciente, vou atender este paciente, que eu vejo que é um caso que é tranquilo, né, combina com o médico, no caso, se a pessoa for muito insegura, combina com o médico, você fica na retaguarda, olha, eu acho que é isso, e discute o caso, as discussões de casos são extremamente enriquecedoras, a gente discute casos com os enfermeiros aqui, e a gente tem a oportunidade, lógico, de ter ótimos profissionais no CRT, e que estão sempre abertos, e que sempre, e que eu acho que está se sentindo vitorioso para a gente estar conseguindo fazer isso aqui no CRT agora, porque já é uma coisa que a gente está caminhando há bastante tempo, não é fácil, não tem receita de bolo, eu acho que precisa ter essa conscientização, né, a equipe precisa estar junto, tem que ter o apoio da gestão, isso é fundamental, né, e aí a coisa acontece, não adianta que não vai chegar segunda-feira, a partir de segunda-feira está todo mundo fazendo abordagem, não funciona assim, começa devagarzinho, começa com quem está afim, devagarzinho, e aí vai pegando o bolso e as coisas vão caminhando, a gente vai chegar muito mais longe, eu tenho certeza disso. Muito bom, e só lembrando, né, que a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, hoje não é uma opção, mas é legal, é um dever legal que o enfermeiro tem que aplicar na sua prática, tá? E também acho que é importante destacar, né, Cristina, que o instrumento que os serviços devem utilizar nesse atendimento, nessa assistência, não é simplesmente para ser preenchido, mas ele oferece muitas vantagens, é no segmento do paciente, é para a equipe discutir, verificar o que precisa ser modificado, do que não precisa, mas sobretudo é a discussão com a equipe acerca dos pacientes, identificar os problemas tanto de assistência como de estrutura que precisam ser ajustados. Exatamente, com certeza. É, Lucy, e Herculano e Cristina, eu vou fazer assim, um outro, eu quero um olhar agora de um médico, né, como Herculano, como é que ele vê o papel, porque a gente sabe que uma série histórica, nós somos formados, né, de uma forma que é muito médico centrado, né, como é que a gente faz Herculano, para a gente, se você não tivesse um serviço como o nosso, que tem uma gestão, que tem um olhar singular, né, para esse lado, se você tivesse uma unidade em que um médico tem aquele poder de, ah, isso aqui é meu, como é que eu faço para modificar essa atenção voltada a uma equipe multidisciplinar, uma equipe interdisciplinar, né, e aproveitando isso, essa questão que eu gostaria que o Herculano falasse, tem também da Stephanie, que ela fala, perfeita fala da Cristina, o protocolo é ministerial no âmbito diagnóstico, tratamento das ESP na atenção básica, entretanto, percebemos uma fragilidade na decção das ESP dos profissionais médicos e enfermeiros da atenção básica e a insegurança no tratamento, o que caracteriza pelo encaminhamento para os infectologistas. Eu gostaria que você fizesse uma apanhada em relação a isso, que eu acho importante, um médico estar do lado de uma enfermeira numa discussão no qual é importante, não é porque falta um médico, é a atenção do profissional da enfermagem, não só da enfermagem, que é um psicólogo, da ciência social, na atenção integral de um paciente com ESP. Por favor, Flávio. Então, essas perguntas são muito cumpridas. Se perdem, como é que chama, o tipo e o técnico não conseguem acompanhar, mas eu vou tentar ver aqui direitinho. Primeiro, se eu estivesse num local que não tivesse dificuldade disso, eu ia me candidatar para ser gestor desse local. segundo, eu acho que a resposta está na tua pergunta, é você discutir e ter uma introspecção em relação à equipe multidisciplinar. O trabalho de DST é um trabalho multidisciplinar, nenhuma disciplinalidade dá conta de todas as necessidades de um paciente com doença sexualmente febre. Aliás, isso vale para outras coisas, mas estou focando em DST. É um indivíduo que procura a gente com uma série de sofrimentos, com uma série de senões, com vergonha, medo, receios, a questão da relação com os outros, de passado, uma série de sentimentos que é impossível um indivíduo sozinho e uma categoria sozinha dar conta de tudo isso. Então, eu acho que o princípio básico é você incutir ou favorecer a discussão antes de tudo na formação de uma equipe multidisciplinar, da interdisciplinaridade e mais do que isso, da intradisciplinaridade. Se eu posso me apropriar do conhecimento da Cristina que é enfermeira e vice-versa, ela pode se apropriar como se apropia de conhecimentos que teoricamente seriam conhecimentos médicos que na verdade são conhecimentos humanos que a gente tem que trocar e compartilhar. Então, eu acho que é isso, que é montar essa equipe multidisciplinar e a nossa história no CRT foi assim, a gente começou a montar uma equipe multidisciplinar isso lá muito atrás quando ainda era lá no Santa Cruz, é claro, lá no serviço que era o... Eu não me lembro o nome que se era. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Exatamente, Antônio Carlos. Então, a gente tentou desde aquela época não fazer uma coisa especificamente voltada para a atenção médica, mas para uma atenção multidisciplinar. e aí não é só a enfermeira, envolve também os auxiliares, a enfermagem como um todo, psicólogo, serviço social, odontologia, outras especialidades médicas, não só as nossas, esse conjunto de pessoas, cada um com seus conhecimentos específicos, mas compartilhando esse conhecimento com os demais. Então, essa soma que eu acho que é importante e saber fazer essa soma acontecer é um papel importante da gestão do serviço. Essa é a minha resposta. Muito bem. Nós não temos nenhuma outra pergunta. eu queria dar uma palavrinha aqui só para a Cris, que eu achei muito legal, Cris, você participar. Aliás, o certo seria que todos nós ficássemos calados e as perguntas fossem só você que respondesse hoje, viu? Porque é uma coisa muito legal. A gente está começando o nosso serviço com a abertura por você, que é uma enfermeira comprometida, que participa de todas as iniciativas do serviço de DST, não só você, mas todas as pessoas. Nós temos pessoas que são bastante acessíveis, a gestão do serviço ajuda bastante, porque tem uma visão multidisciplinar. Então é isso, você está de parabéns, tá? E, Herculano, aqueles dois casos que a Cristina mencionou, eu tive a percepção de que os pacientes foram muito bem atendidos. Porque a enfermagem, ela tem um talento para alguns pontos como aconselhamento, não que os médicos não tenham, mas a gente tem um um talento assim, diferente em alguns aspectos, né, Cristina? Então, eu entendo que aqueles dois pacientes foram muito bem atendidos, né, e não foi perdida nenhuma oportunidade para eles saírem do serviço, tá? muito bem, parabéns a essa equipe. Parabéns também, Herculano, a você. Eu tenho certeza que eles foram bem atendidos, e você tem razão, o médico, ele tem uma visão muito, vamos dizer, organicista das coisas, então, muitas vezes, você quer fazer um diagnóstico com base em aspectos que são considerados especificamente de médico, tipo de lesão, a natureza da lesão e tudo mais, e desconsiderando às vezes, ouvir, ouvir o que a pessoa tem para dizer, às vezes, você está ouvindo, entra por aqui, sai por aqui, então, uma das coisas que eu aprendi durante esse tempo inteiro é, exatamente, ter a paciência de domar essa vontade de fazer um diagnóstico baseado em aspectos tecnológicos e tudo mais, e aprender a ouvir mais, e isso aprendi muito com a equipe, quer dizer, compartilhando o conhecimento com a equipe, eu tenho certeza que eles foram bem atendidos, não tenho dúvida. Herculana, e você mencionou o quebra-cabeça, né, aquelas etapas do quebra-cabeça que se encaixam para um atendimento, para um diagnóstico perfeito, não é olhar para aquela lesão e entender que é IST e prescrever medicamento, né, você falou com muita propriedade isso, acho que é uma mensagem muito importante para todos que nos assistem. Então, gente, como já está, a gente ficou quase duas horas nesse webinar, como é o primeiro, né, eu quero agradecer mais uma vez a Eluci, que realmente ela foi uma boa moderadora, né, com muita propriedade, agradecer ao Herculano, agradecer a Cristina com excelentes apresentações, agradecer o pessoal que ficou até agora assistindo, né, apesar das dificuldades dessa plataforma, eu espero contar com vocês na próxima webinar, que vai ser na quinta-feira, vai ser sobre corrimento eletral, não posso esquecer de agradecer a Helena, ao Rodrigo, ao Peu Tecno e principalmente a Maria Clara, como sempre, instigando a gente para a gente fazer essa articulação, para a gente entrar em contato com vocês, e eu acho que isso é um começo de um grande caminho, né, porque como tem essa Covid, uma coisa negativa, tem um ponto positivo, que é essa ligação de a gente estar mais próximo com muita gente, então eu quero agradecer mais uma vez, não sei se a Maria Clara quer falar alguma coisa, eu gostaria de encerrar, e no parabéns para todos que ficaram até então, Maria Clara tem a sua palavra, não quer falar? Um abraço a todos e até a próxima webinar, quinta-feira de Corrimento Eletral, vou passar para vocês o link, e se vocês puderem conversar, poder discutir e socializar esse webinar, seria muito interessante, né? Ok? Um abraço. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.